Senhor presidente, bom dia senhores vereadores, senhoras vereadoras, que momento importante hoje aqui, dia 11 de maio, o dia da mulher caxiense. E aí a vereadora Rose veio até esta tribuna e eu até agora, vereadora Rose, eu não vi uma nota ainda de repúdio da bancada do PT a este deputado violento. Esse deputado que violentou a sua esposa ou sua ex-esposa, mas eu não vi nenhuma reação da bancada do PT de uma nota de repúdio. Que engraçado isso. Vamos defender as mulheres e tudo mais, mexeu com uma, mexeu com todas. Esse é um discurso que só vale para quem não for do PT, porque se for do PT não está valendo. Me dá uma parte que eu te respondo, vereadora. Se der tempo eu passo. No boletim de ocorrência aqui eu vou ler desse deputado que chamou a serra, de mais de um milhão de habitantes aqui, chamou a serra de fascista. Chamou todos nós de fascista. Ele teve essa capacidade, essa coragem. Este deputado violento, que violentou uma mulher, ele é investigado por uma suposta agressão à sua ex-companheira, em que relacionou-se por dois anos. Um registro de ocorrência foi realizado em 12 de abril, quatro dias após uma discussão ocorreu durante uma festa promovida pela sua filha. E olha o que está dentro do... Coisas não posso me perder aqui, está aqui. No boletim de ocorrência, a ex-companheira de rádio afirma que ele a agarrou pelos pulsos, jogou contra a parede, e segundo a lei Maria da Penha, o deputado não pode contatá-la, se aproximar fisicamente, nem citar o seu nome publicamente. Que vergonha, meu Deus do céu. Aí eu não vi uma nota aqui do pessoal do PT aqui de Caxias, e principalmente a bancada do PT, é com duas mulheres hoje, composto com duas mulheres. Acho que nós teríamos que ter aqui um entendimento, e nós gostaríamos dessa nota, no mínimo. E acho que até uma moção vai caber aqui para que a Assembleia Legislativa tome uma posição urgente. Uma parte, Bruno. E aí gostaríamos também aqui de falar, o PT sendo o PT, então o segundo... Vou passar antes a parte para o senhor, depois eu só começo aqui. Vereador Bressan, é constrangedor, triste, ficar sabendo de fatos que ocorram dessa forma. Nós somos contra qualquer agressão contra a mulher, a gente sabe disso. E até como sugestão, se o senhor fizer uma nota de repúdio coletiva, eu votarei a favor contra esse deputado, para que se tome providências na Assembleia do Estado. Obrigado, ele é violento, ele chama todo mundo de quem ele quer e tal, e agora não vejo nada. Mas eu gostaria aqui, antes que, senão não vai dar tempo que eu devo falar, do desgoverno Lula. Vamos falar um pouquinho dos gastos do desgoverno Lula, que também a bancada do PT não se defendeu, ele gastando em torno de 5 milhões de reais em suas viagens. Sabe quantas pessoas ele levou para a China? 73 pessoas. Olha o gasto que essas pessoas tiveram lá. Hotel, comida, bebida, deslocamento, transporte, olha a maravilha. Aí ele foi para Londres. Em Londres, então, 95 mil reais custa uma diária no hotel, aonde ele está hospedado, ou estava hospedado, 95 mil. Aí a imprensa divulgou 95 mil, e olha o engraçado, o pessoal do PT lá veio fazer a defesa. Não, 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 não foi 95 mil. Tá, quanto foi? 42. Como se, claro, mudou, né, menos da metade. 42 pau a cada diária. Tu imagina só. Mas, meu Deus, o pai dos pobres gasta uma fortuna. Mais de 5 milhões de reais ao para custear, no mínimo, aqui, a abertura do Hospital Geral. Salvar vidas. E vocês sabem, vereador Fiusa, quem mais trabalha nesse governo, a gente já achou duas funções que mais gastam nesse governo. Primeiro, quem mais trabalha? Quem mais trabalha é o Ministério da Cultura, né, jorrando dinheiro para a Lei Rouanet. E o segundo que mais trabalha, por incrível que pareça, é o piloto do avião. Não tem condições de esfriar as turbina. Ele vai para frente, ele vai para trás, ele vai para um lado, ele vai para o outro, e aí o homem só trabalha. O que mais trabalha hoje é o piloto. Olha, esse cara deve estar ganhando muita hora extra, né. Infelizmente, foi 42 mil para uma cama, 65 mil para um sofá, mais de 5 milhões em viagem, e ainda paga 42 pau de diária por dia, onde ele podia ter ido lá na Embaixada, que estava à disposição. Mas, engraçado, o governo Bolsonaro esteve por lá e se hospedou lá. Deve ser, porque ele não quer sentir o cheiro do Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.